Vem, não esquece, escreve o que acontece no fim dos tempos. Vem, se escreve, não esquece o que acontece no fim dos tempos. Vem, roubando, roubando, o pobre se lascando, se lascando. O homem, tirando pro bem, o homem, o homem. Vem, eu sou de vida, porcaria. Vem, eu sou de vida, porcaria. Vem, se escreve, não esquece o que está passando numa fase desse mundo. Vem, roubando, o baixo astral entrou no ser humano. Vem, roubando, o baixo astral entrou no ser humano. Vem, roubando, o baixo astral entrou no ser humano. Vem, roubando, o baixo astral entrou no ser humano. Vem, roubando, o baixo astral entrou no ser humano. Vem.